A exibição das livros, Clemente Clembré, Indi Dias, boa noite querida irmã, Ezequias Alves, boa noite amado irmão Arthur Vinícius Game Revolver, Ele é o autor da fé, o princípio ao fim, e se afinal, Juliayal, Clemente, Arthur, boa noite amados, Clemente Clembré, Gaima Revolver, boa noite irmão querido, Marco Aurélio, boa noite Jurandir Ramos, boa live, Gamer Revolver, Leonor Amâncio Câmara, boa noite querida, a paz de Aljoa, força, foco e fé que vai dar tudo certo, Ezequias Alves, Estamos juntos amado Clemente Clembré, Everson da Silva, é verdade amado irmão Ezequias Alves, tranquilidade, ah, cheguei a tempo, Marcelo Medeiros da Silva, boa noite, Leonor Amâncio Câmara, BN Tranquilidade, Clemente Clembré, Juliayal, boa noite querida irmã, Sirlei Custer e o Hilton Abrantes, boa noite nação querida, Ezequias Alves, Abraço amado irmão Everson da Silva, estamos juntos com a nação sempre, Juliayal, Tranquilidade, Marcelo, boa noite, Everson da Silva, boa noite irmão Gamer Revolver, Ezequias Alves, boa noite querido, a paz de Aljoa, um forte abraço, vamos juntos até Sião, sem perder nosso galardão, Marco Aurélio, boa noite, Everson da Silva, boa live, Indidias, Clemente Clembré, excelente noite pra você também amado, um forte abraço, Ezequias Alves, boa noite Marcelo Medeiros, Juliayal, Sirleia Paz de Aljoa, Albertina Chetini, boa noite irmão Edinho, Clemente Clembré, boa noite nação querida e professor Edson Silva História e Família Romualdo, Leonor Amâncio Câmara, BN Kelly, Ademir Silva, Boa noite pra todos da nação, Tanib Kui, Oi nação linda boa noite, Ezequias Alves, Boa noite Kelly Aljoa 94, Maria Paz, Clemente Clembré, ótima noite pra você paz de Aljoa, abraço, Eulia Eau, Albertina Boa noite amada, Albertina Chetini, Boa noite nação Paz de Aljoa Timidi, Leonor Amâncio Câmara, Boa Albertina, Kelly Aljoa 94, Boa noite irmã Leonor Amâncio, Everson da Silva, Boa noite amado irmão Clemente Clembré, Vem a Paz de Aljoa, Ezequias Alves, Boa noite Ademir Silva, Marco Aurélio, Boa noite Game Revolver, Boa live, Marcelo Medeiros da Silva, Eau João meu salvador e não volto mais atrás, Ari Marques Peri, Kelly Aljoa 94, Boa noite amiga irmã, Maria Paz, Albertina uma ótima noite pra você amada, Everson da Silva, Boa noite irmã Kelly Aljoa a Paz de Al, Clemente Clembré, Ademir Silva boa noite irmão querido, Eder Campos, Boa noite irmãos e irmãs, Game Revolver, Euliai ao Boa noite querida, A Paz de Aljoa amada, Que em lhe falte a mansidão e a benevolência de Al na tua vida, Eliane Savassofo, Marcelo Medeiros boa noite meu amado, Ezequias Alves, Boa noite Albertina Chetini, Leonor Amâncio Câmara, Boa noite Tano, Kelly Aljoa 94, Boa tarde Ari Marques, Rosana Silva, Boa noite nação professor Edinho Andréia Felipe abraços pra vice e ex, Ari Marques Peri, Clemente Clembré, Boa noite amigo irmão, Paz de Aljoa, Leonor Amâncio Câmara, Marcelo Medeiros boa noite, Jaime Aldir, Boa noite nação linda de Aljoa, Antônia Paulo, Boa noite nação de Alpaz e alegria vos seja multiplicada, E também para a família Romualdo, Kelly Aljoa 94, Boa noite Everson da Silva, Paz de Aljoa, Everson da Silva, Boa noite irmão Osana Silva, Paz de Aljoa, Maria Célia de Carvalho, Boa noite a Paz de Aljoa, Jurandir Ramos, Os momentos mais alegras da minha vida é estar com vocês nação linda de Aljoa Melquesideque, Ezequias Alves, Boa noite Sirlei Custer e Wilton Abrantes, Sônia Paulinho, Ezequias Ari Marco, Game Erveson Marcelo, Irmã Nilde Leonor, Albertina Ademir Maria, Que ele é a Paz de Aljoa, Que nosso pai ao te abençoe sempre vocês e suas famílias, Clemente Clembré, Marcelo Medeiros da Silva, Boa noite irmão querido, Ari Marques Peri, Eliane Savassof, Boa noite amiga irmã, Gamere Volver, Clemente Clembré, Boa noite amado, Paz de Aljoa, Forte abraço, Que ele esteja sempre contigo em teu secreto, Jair Ealdino, Boa noite Edinho e família, Raio do Vieira, Boa noite nação linda, O mundo pode ater, O mundo pode ater, Fazer você chorar, Fazer você chorar, Mas e a Ruti quer sorrir, Mas e a Ruti quer sorrir, Boa noite, Boa noite nação, Boa noite, Boa noite, Mas uma boa noite mesmo, Para você que me acompanha aqui no meu, No seu, No nosso canal, Canal Últimos Dias, O canal da nação, Chegando com tudo, Hoje foi um dia meio difícil, A gente ia botar, Nós íamos programar nossa palestra para seis e meia, Mas em função aqui de alguns probleminhas também, Devido até a chuva, Então nós resolvemos colocar a live pressurada, Eu sei que muitas pessoas estão cansadas, Vão dormir cedo, Não vamos ter música hoje, Fique tranquilo, Porque não vamos poder colocar música hoje, Vamos deixar para outro dia, Mas nós vamos fazer a nossa palestra do apocalipse, Do terremoto, Hoje vamos falar bastante do terremoto, E eu andei fazendo uma perícia na escritura, Para essa explicação de tanta desgraça que está acontecendo no Brasil, No Rio Grande do Sul, Tivemos casas, As casas foram, A água, Ela ultrapassou o telhado das casas, Teve casas que foram levadas, Porque aqui tem bastante casa de madeira, Tem casa pré-moldada, E a água simplesmente levou as casas das pessoas, Casas bonitas, Casas boas, Também, Não é só do lado do pessoal que, Não tem uma casa com estrutura, Casa com estrutura, Tivemos bastante telhados que voaram, Portões arrancados com a força do vento, E isso aconteceu também em São Paulo, Aconteceu no Rio de Janeiro, Tivemos problemas em Brasil, Parece que em Minas Gerais também, A chuva de granizo, Então foi basicamente todo o Brasil e muitas partes do Brasil com um calor imenso, Um calor muito forte, Eu tenho uma explicação bíblica para vocês, Mas eu não quero que vocês me chamem de louco, Eu tenho uma explicação bíblica, Dentro da própria escritura, E eu vou começar com ela, Para depois nós entrarmos no terremoto, E eu não fiquei assustado com a resposta, Mas eu fiquei assim, bastante admirado, Como que as coisas estão acontecendo, Bíblicamente e o mundo não está enxergando? O que eu tenho a dizer? A resposta que eu tenho para essa, Que está morrendo gente, Está tendo pessoas perdendo casa, Está tendo pessoas perdendo vida, Bens materiais, Bens capital humano, E a resposta que eu tenho na ação, Quando eu pego a Bíblia, Essa resposta está aqui no livro de Apocalipse, E eu vou na Bíblia, Eu procuro não ir naquilo que eu acho, Eu procuro ir nas escrituras, Para mim a Bíblia é ela que vai determinar, Então, Eu acredito muito, Que nós estamos vivendo, O que vocês estão vendo hoje, Aqui no, Deixa eu ver aqui, Qual é o selo? O Apocalipse, Capítulo 6, Verso 8, Deixa eu marcar na minha Bíblia, Que eu vou querer fazer um vídeo amanhã, Com essa passagem, Eu vou fazer um vídeo com essa passagem, Porque, As pessoas estão desorientadas, As pessoas estão desorientadas, Elas foram tão programadas, Para jogar a Bíblia fora, Aí as pessoas estão jogando a Bíblia fora, Por causa de, Um monte de ateus, Que está hoje na internet, E as pessoas estão desorientadas, Elas não sabem, A resposta do que está acontecendo, E eu digo, Para vocês, Que o que vem do céu é bênção, Mas o que está na terra não, Porque o mundo, Ele jaz no maligno, Olha só, Nação, Lembra que nós estamos, Nós estamos falando desde 2010, Que nós estamos, Aqui, No, Cavalo amarelo, Que é o quarto selo, Quem lembra disso? Lembra que nós temos falado, Gente, Nós estamos no quarto selo, E o quarto selo, É o cavalo amarelo, E o cavaleiro, Do cavalo amarelo, É a morte, E o inferno, Está seguindo a morte, Isso está em apocalipse, Aí nós fomos lá, Em Zacarias, Para saber, Aonde é, Que esse cavalo amarelo, Está atuando, Aí lá em Zacarias, Está dizendo, Que o cavalo amarelo, Ele está atuando, Na quarta parte da terra, E a quarta parte da terra, É o ocidente, É onde está a América, Então, Você veja, Que a televisão, Ela está fazendo, As pessoas, Se entreterem, Com o que está acontecendo, Lá no Oriente, O brasileiro, Mesmo, Está muito mais, Preocupado, Com a guerra, Com o conflito, No Oriente, Do que o, O grave, Que está acontecendo aqui, Você pode ver, Toda vez, Que eles querem, Distrair as pessoas, Para algo do Oriente, É que eles estão, Aprotando no Ocidente, Só que as pessoas, Estão tão hipnotizadas, Pelo Oriente, Que pode morrer, 50 mil pessoas, No Brasil, Que as pessoas, Elas vão continuar, Focando no Oriente, Só que tem um detalhe, Aqui que eu quero deixar, Bem claro, Para a nação, Que está desperta, E Arro, Ele está ligado, Diretamente, Aos sinais, Que acontecerá, Com Israel, Mas não é o Israel, Estado, Do Oriente, É o Israel, Pessoas, Do Ocidente, Eu estava lendo, O livro, Muito forte, De Joel, E por isso, Que amanhã, Eu quero trazer, Vídeos pequenos, Mostrando, E de repente, Eu vou, A gente vai, Não sei, Vamos ver, Todos os vídeos, Que eu for fazer, Naquela, Eu não vou mexer, Na estrutura, Do cronograma, Mas eu vou aproveitar, E encaixar, O Joel, Em todos eles, E eu pensava, Que o sinal, Era, O primeiro sinal, Seria, As nuvens vermelhas, O céu vermelho, O céu vermelho, Gente, A nuvem vermelha, Também, É um sinal, Mas vai acontecer, Um outro sinal, Antes de todos esses, Até mesmo, Antes do sonho, E este sinal, Vai ser, O mais lindo, De todos, Antes de acontecer, O terremoto, E a gente vai, Tirar essa dúvida, No Joel, Iarro, Ele vai, Tirar a fome, Do seu povo, Na frente, Do Zaskinazi, Iarro, Vai matar, A fome, Do seu povo, Que está no Brasil, Na frente, Do Zaskinazi, Eles não, Vão, Conseguir, Interferir, Quando Iarro, Fazer as pessoas, Comerem, Do bom e do melhor, E a cura, Virá, Para esse povo, Ou seja, Vai chegar o momento, E já estamos, Perto dele, Que as pessoas, Que estão doentes, Ficarão, Todas elas, Sãs, E não dependerão, Do remédio, Do sistema, E eu não estou, Dizendo isso para você, Para poder te, Deixar emocionado, Não, Isso está escrito, E nem eu, Tinha reparado isso, Nós estávamos, Olhando para o sinal, Da nuvem vermelha, Que também é um sinal, Mas ele não é o primeiro, O primeiro sinal, É que, Arro, Para aqueles, Que estiverem vivendo, Nesse dia, Estamos muito perto, O primeiro sinal, Não é a nuvem, Do sangue vermelho, Não é o sonho, Que nós vamos ter, Antes disso, Antes disso, Nós vamos, Ver, E Arro, Prosperar o seu povo, Mesmo que os maçons, Askenazi, Trabalhem com a burocracia, E com a república, Para tentar fazer o contrário, Porque Arro, Não vai suportar mais, Tanta morte, Toda vez, Que a natureza, Manda água para a terra, Eles trabalham, Para que essa água, Que é uma bênção, Vire uma desgraça, E mate, A imagem, A semelhança, De Melquisedeque, Se você quiser, Tirar dúvida, Você, Vai pegar aqui, O livro, De Apocalipse 7, E no livro, De Apocalipse 7, Está dizendo assim, Apocalipse, Capítulo 7, No verso 8, Olhei e vi um cavalo amarelo, O seu cavaleiro, Chamava-se morte, E o inferno, O seguia, Foi lhe dado o poder, Sobre, A quarta, Parte, Da terra, Antes do dilúvio, A América, Era a primeira parte, Porque ela era habitada, E os outros continentes, Depois do dilúvio, A América ficou desabitada, A América ficou desabitada, E o Oriente, Ficou habitado, Começando pelo, Pela Ásia, Então, A Ásia é a primeira parte, A África, É a segunda parte, A Europa, É a terceira parte, E a América, Passa a ser, A quarta parte, Com fins da terra, O novo mundo, E é exatamente, Aqui na América, Que, A morte, O inferno, Estão matando, Estão agindo, Estão destruindo, O texto fala, Que foi dado o poder, Sobre, A quarta parte, Da terra, Para matar, Com a espada, Com a fome, Com a peste, E com a esfera do campo, Você vai ver, Que vai começar a aparecer, Cobras, Dentro da casa, De pessoas, Que não apareciam, Vai começar a aparecer, Animais da floresta, Dentro do quintal das pessoas, E já está começando a acontecer, As pestes, As pragas, Porque chuva, Não é peste, Chuva, Não é praga, Mas, A praga, Que está dizendo aqui, São os meios, Que eles estão criando, Para incriminar, O criador, Com a chuva, Que cai do alto, Porque quando você vê, Na televisão, Os repórteres, Já estão, De uma maneira, Muito sorrateira, Tentando incriminar, O criador, Gente, Olha o que a chuva, Está fazendo, Chuva, Castiga, Minas Gerais, Chuva, Castiga, Bahia, Chuva, Castiga, São Paulo, Chuva, Castiga, Sempre estão colocando, A chuva, Que cai do alto, Eles não estão dizendo, Que foi, A lambança, Que eles fizeram, Que não está deixando, A chuva fazer, O seu escoamento, Natural, Eles mexeram, No tempo, Eles mexeram, Na ordem das coisas, Porque a ordem, A chuva, Cai na terra, E a terra, Bebe essa água, Não só o mar, Não só o rio, Então quem é, Que está atuando aqui, Usando o pé de barro, A morte, E o inferno, Não estão mais, No abismo, As pessoas, Continuam morrendo, Mas a morte, E o inferno, Não está mais, No abismo, Só quem está no abismo, São os anjos caídos, E o Lúcifer, Que é o anticristo, Mas a morte, E o inferno, Já estão juntas, Ela só não consegue, Se unir, A maldição, Assim como, Melquisedeque, Está desunido, Do Espírito Santo, Melquisedeque, Vai conseguir, Se unir, Ao Espírito Santo, Mas a morte, Não vai conseguir, Se unir, Ao inferno, Tanto, Que está aqui, Olha, Olha o que está dizendo, O texto, Está dizendo, Que, O seu cavaleiro, Chamava-se, Morte, E o inferno, Oterno, O seguia, Veja, Que os dois, Estão com letra maiúscula, O máximo, Que o Deus, Terron, Vai conseguir, É ele, Seguir ele mesmo, E nunca voltar a ser, O único, Que ele era, Mas, Melquisedeque, Ele vai se unir, Ao Espírito Santo, Porque, Melquisedeque, Teve a maldição, Também, De Terron, Quando Adão, Eva, Come aquele fruto, Mas ele vai se unir, Ao seu Espírito, De novo, Quando você, Pega o livro, De Joel, Agora, Eu quero, Que você, Vá lá em Joel, Para você, Saber o sinal, Do terremoto, Que não é, A nuvem de sangue, Gente, A nuvem de sangue, É um sinal, Para o mundo, Todo, Mas o sinal, Para mim, Para você, Vai ser, Yahu, Fazer, A primeira, Justiça, Na terra, Antes mesmo, Do terremoto, Acontecer, Então, Vamos pegar aqui, O livro de Joel, Deixa eu botar aqui, E a gente sabe, Nação, Que tudo isso, Está acontecendo, Por causa, Do inferno, E da morte, Eles estão, Andando, No nosso meio, Eu sei, Que a gente, Fala isso, Ah, É, Isso que loucura, Mas gente, Tem tanta gente, Falando mais loucura, Do que a gente, Pelo menos, A loucura, Que a gente fala, Está escrita, Em algum lugar, E o que eles, Estão tentando, Criar, Como, Um motivo, Das coisas, E não está, Na escritura, Então, Olha só, O que está escrito, Em Joel 2, E eu vou até pegar, Minha caneta, Para anotar, Veja que não é, Não é a nuvem de sangue, Que vai ser o primeiro sinal, Ela vai ser um sinal, Mas ela não vai ser, O primeiro sinal, Então, O primeiro sinal, Aqui, Em Joel 2, Não vai ser, No céu primeiro, Vai ser, No meio do povo, Que está sendo, Maltratado, E perseguido, Pelo sistema, Do pé de barro, E do sistema, Do pé de ferro, Mas eu quero, Que você leia, Junto comigo, Eu quero, Que essa alegria, Que eu senti, Você sinta, Dentro da tua alma, Se você, Não estiver vivo, Não tem problema, O Paulo disse, Morrer, É lucro, E o viver, É estar em arruxo, Então, Você morrendo, Tando vivo, A alegria, Não vai te abandonar, Saiba você, Que se você morrer, Com essa tua fé em arruxo, Você pode até, Ir para dentro do caixão, Mas sabe, Que vai entrar, Dentro do caixão contigo, A alegria, Por isso, Que você tem que, Manter a alegria, Você não pode, Perder ela, Por nada desse mundo, Porque essa alegria, E ó, Não confunda, A alegria, Com felicidade, Ah, As pessoas estão morrendo, Eu estou alegre, Não, Calma aí, Você não está alegre, Porque as pessoas, Estão morrendo, Você está alegre, Porque, Ainda que você seja, Um que também morra, Mas você sabe, Que dentro do caixão, Essa alegria vai contigo, Porque ela está te, Favorecendo, Um futuro eterno, De maravilhas, E de vida, Que as pessoas, Ainda não pegaram, Essa visão ainda, Agora, Vem comigo, Para você ver, O sinal, Antes do terremoto, E fique atento, A este sinal, Que não vai acontecer, Primeiro no céu, Sem antes, Acontecer, Com o povo de arro, Que está aqui na terra, O Joel, Capítulo 2, Eu vou, Pegar, Aqui, Olha só, Que forte, A partir do verso 23, A partir do verso 23, A partir do verso 23, Marca aí, Joel 2, 23, Alguém pode escrever aí, Para mim, No site, No chat, Joel, Capítulo 2, Verso, 23, Ao, Verso, 32, Joel, Capítulo 2, 23, Ao, 32, Joel, Capítulo 2, Do 23, Ao, Porque, Todo dia, Eu vou repetir, Essa passagem, Até a vinda de Arrúxua, Até o terremoto, Essa passagem, Ela vai ser, A nossa passagem, Vai ser, O nosso carro-chefe, Porque, Ele é o sinal, Que nós devemos, Estar esperando, Muito mais, Do que o terremoto, Eu pensava, Que Arrúxua, Só ia, Dar livramento, Para o seu povo, Depois do terremoto, Mas, Quando eu li, Isso aqui de Joel, Reli, Li, Reli, Eu falei, Meu pai do céu, E Arrúxua, Não vai esperar o terremoto, Não vai esperar Jerusalém, Subir, Para estar com o teu povo, Somente em Jerusalém, E Arrúxua, Assim como ele morreu, Fora de Jerusalém, Por nós, Fora de Jerusalém, Também, Ele vai nos resgatar, Para nos levar, Para Jerusalém, Então, Ele não vai fazer a justiça, Dentro de Jerusalém, Jerusalém, Já vai ter que receber, O povo dele, Justo, Com justiça, E Arrúxua, Vai fazer justiça, No lugar, Onde o povo, Está sendo, Massacrado, Veja que, Eu estou falando isso aqui, Que tu vai, Você vai ler com os teus olhos, Depois, Você lê todo o livro, Que se você tiver com muita dúvida, Pega o livro de Joel, Lê toda a parte do capítulo 1, Para você não ter nenhuma dúvida, Do que eu estou te passando aqui, Que eu não vou começar, Pelo capítulo 1, Eu vou começar, Pelo capítulo, 23, Olha só, O que está dizendo, O capítulo 2, Verso 23, Joel, Capítulo 2, Verso 23, Vamos lá, Gente, Alegrai-vos, Ó filhas, Ó filhos de Sião, E regozijai-vos, No Senhor, Nosso Deus, Olha só, Regozijai-vos, No Senhor, Não é na política, Não é nos deputados, Não é na direita, Não é na esquerda, Que você vai ter que, Se regozijar, Não, Nação, Não, 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 Negativo, Não é, De forma, Nenhuma, Nesses lugares, Isso que você vai ter que, Você vai ter que se regozijar, No Senhor, Então, Alegrai-vos, Ó filhos de Sião, E regozijai-vos, No Senhor, Vosso Deus, Vosso juiz, Deus é juiz, Porque ele, Vos deu, Em justa medida, A chuva, Então, Não é a chuva de Arro, Que está causando a desgraça, Alguém está se beneficiando, Da chuva que Arro manda, Porque ele, Ele está dizendo aqui, No verso 23, Que ele vai mandar a chuva, Na justa medida, Não para destruição, Ele não vai quebrar o pacto, Que ele fez, Lá no arco, Que nós chamamos de arco-íris, E vamos chamar de arco-íris, Só para vocês saberem, Que estou te falando, Quando aparece o arco, Chamado arco-íris, Que nós nomeamos, Mas tem bíblia que chama de arco-íris, Tem tradução que chama, Então, Quando aquele arco apareceu, Ele prometeu, Que ele não ia destruir a terra, Mas com água, Então, Alguém está querendo, Transformar Arro, No mentiroso, Alguém está aproveitando a chuva, E dizendo, Vamos transformar esse Deus, No mentiroso, Que nós aumentamos, A lista de ateus, Mas ele está dizendo aqui no 23, Eu não sei se você está lendo aí na tua bíblia, No Joel 2,23, Que ele vai mandar a chuva, Na justa, Medida, Isso é nos últimos dias, É aqui que eu quero que você, Entenda, Você vai ver que isso é para os últimos dias, E os últimos dias, Já estamos nele, Nós não estamos nos últimos dias, Do fim do mundo, Mas é nos últimos dias, Antes, Do juízo, Que não é o juízo final, Mas é o início do juízo, E o início do juízo, Ele não acontece, Depois dos mil anos, Ele acontece, No terremoto, Então, Olha bem gente, Ele está dizendo, Que ele vai mandar a chuva, Na justa medida, Continuando, Verso 23, Ele faz descer, A chuva, Qual a chuva? A chuva que destrói, Que arranca telhado? Não, A chuva, Temporã e Serodia, Então agora, Eu já mudo meu discurso, Porque hoje eu tenho certeza, De uma coisa, Tem alguém, Que está aumentando, A gravidade, Da chuva, O sistema, Pode sim, Está aproveitando, Talvez, Essa arma, A arpe, Que eles fizeram, Para ela funcionar, Só quando cair a chuva, E eu começo, A entender, Que essa arma, Que esse projeto, Blue and Bean, Que os senhores do mundo, Tem, Eles não fizeram, Para poder matar pessoas, Com essas armas, E eles serem, Os criminosos, Mas eles fizeram, Essa arma, Para matar pessoas, Para destruir, Casas, Para incriminar, E arro, Como se ele fosse, O assassino, Pela chuva, Que nós vemos, Cair, E não pela arma, Que eles fizeram, Porque eles são, Covardes, Eles tem muito, Ódio do Criador, Não é só o Lúcifer, E o Terron, Que tem ódio de arro, Não, Infelizmente, Tem um pé de barro, Que são pessoas, Que foram manipuladas, Pela força maligna, De achar, Que o Criador, Não vale nada, É mentiroso, E merece ser, Aniquilado, Na cabeça das pessoas, Que é um grupo, Que está aí, Dizendo que Moisés, É do diabo, Que a Bíblia, É do diabo, Que os gregos romanos, São tudo do diabo, E aqui, Eu comecei, A perceber isso, Eu estou com muitos, Vídeos, Para colocar amanhã, Da desgraça, Que está acontecendo, Nem sei como, Vou botar esses vídeos, Para fazer essa live, Para vocês, Eu tenho que tirar, Algumas coisas, Que, Não pode colocar, Porque houve, Mortes, Houve, Houve, Infelizmente, Baixas, Teve pessoas, Que morreram, Teve casas, Que a água, Foi até o terraço, Ela não foi até o teto, Não, Ela passou do teto, Foi até o terraço, Tanto que, A altura da água, Aqui no Rio Grande do Sul, Numa cidade, Aqui próxima, Ela foi tão alta, Essa água, Que a casa, Quase arranca os fios, Do poste, Para você ter uma ideia, Então, Olha bem, Mas, E Arro, Já está mostrando aqui, Para os dispersos, Para os que estão atentos, Que não é ele, Que está destruindo, Tem alguém, Se aproveitando, Da bênção, Da chuva, E causando, Na terra, Toda essa desgraça, Porque até para isso, Os senhores do mundo, Precisam do Criador, Porque eles não tem poder, Nenhum, Para fazer nenhuma destruição, Se eles não, Se aproveitarem, De algo que venha, Por parte de Arro, Então, Eu acredito, Que como essas, Esses ventiladores, Essas, Energias eólicas, E outros tipos, Como, Os colisores, De Hadron, O colisor de Sirius, Por que que eles vão botar, Um colisor de Hadron, No oriente, E agora, Faz um colisor, No ocidente, E logo em São Paulo, Por que dois colisores? Por que um colisor, Dentro do oriente, E o colisor, Dentro do ocidente, Então, Nós temos o Hadron, No oriente, E temos o Sirius, No ocidente, Para que? Isso sem contar, Que a base do colisor, É toda subterrânea, Esse é um dos problemas, Sério, Que nós estamos percebendo aqui, Então, Vamos continuar a leitura, Então, Nós temos certeza, No verso 23, Que não é a chuva de arro, Que está causando, Essa desgraça, São eles, Só que eles têm, A televisão, Para manipular, Para calar, Nossa boca, Para dizer, Que nós falamos, Besteira, Que isso que nós falamos, Não confere, Com os profissionais, Que estão, Na rua, Acolhendo, As informações, Para a televisão, Mas, Eu quero, Dar uma notícia, Para a rede Globo, Rede Record, E para o sistema, Que apesar, De eles se defenderem, Que eles estão fazendo, Um trabalho, Para ajudar a humanidade, Porque a chuva, Está destruindo tudo, As escrituras, Estão dizendo, Que a chuva, É temporã, E seródia, E seja Deus, Verdadeiro, E seja o homem, Mentiroso, Se a chuva, É temporã, E se a chuva, É seródia, Então, A parte, Da destruição, Não está vindo, Pelas mãos, Do Criador, Alguém, Com muito, Poder, Da tecnologia, Está, Trabalhando, Na deep web, Lá naquela internet, Subterrânea, Que nós não temos acesso, Já para fazer, As coisas acontecerem, Exatamente, Quando o Yarro, Através da natureza, Mandar a benção, Da chuva, Temporã, Então, A chuva, Que é para ser temporã, Os filhos de Terron, Estão transformando, Em desgraça, Para incriminar, O Criador, Por isso, Que muitos, Vão colocar, A marca da besta, Porque muitos, Vão acreditar, Que Yarro, É o assassino, Que Yarro, É o injusto, Que Yarro, É o mentiroso, E muito, Tanto, Que quando o sol, Descer, Para queimar, Os homens, Que colocarem, A marca da besta, A Bíblia fala, Que os homens, Em vez de eles, Se arrependerem, Ir para os braços, Do Criador, Nesse momento, Eles, Mesmo sendo queimados, Pelo sol, Vão blasfemar, Contra o Criador, Eles não vão querer, Largar a mão, Da marca da besta, Porque eles estão com, O anticristo, Que é a besta, Ele vai conseguir fazer, Com que os seres humanos, Tenham ódio de arro, A ponto do sol, Queimar eles, E eles, Em vez de dar graças, Em vez de dar glória, Em vez de se arrepender, Eles vão blasfemar, Vão xingar o Criador, Isso está lá na Bíblia, Está lá no livro de Apocalipse, Então, Aqui no verso 23, Eu vou escrever aqui, Na minha Bíblia, Que essa chuva, Não é ela, Não é ela, Entenda bem, Nação, Entenda bem, Não é essa chuva, De maneira nenhuma, Que vai estar causando, Essa desgraça, Isso é muito importante, Não é essa chuva, Que vai estar causando, Essa desgraça, Já estou colocando aqui, Já estou colocando aqui, Eu sei que minha câmera, Ela está pegando aí, Um desfoque, Mas eu estou colocando, A chuva, No verso 23, A chuva, Temporã, A chuva, Temporã, Compreende? Então, Isso, Nós temos que estar atento, Nós temos que ter essa certeza, Porque amanhã, Você vai ligar a tua televisão, Amanhã, Você vai ligar, As suas redes sociais, Você vai ver a desgraça, Pessoas gritando, Gente chorando, Casas indo embora, Carros sendo amassados, Pessoas morrendo, Os gatinhos da mulher, Que morreram, Quando começou a cair, O vendaval, O gado, Muito animal morto, Aí as pessoas, Vão ficar com ódio, Diarro, Porque é isso, Que eles querem, Que as pessoas pensem, Pô, Mas cadê Deus, Que não está vendo isso, Por que, Que está mandando essa chuva, Por que, Que Deus está destruindo as coisas, Você não está vendo, Será que você não reparou, Que essas obras, Que nunca param, Você já reparou, Que não para a obra, No centro da cidade, Você vai no Rio de Janeiro, Está lá os tapume, Com um buraco no chão, Eles não param de botar cano, Não param de botar coisa, Debaixo da terra, Está sempre em obra, É uma obra que nunca acaba, Nunca acaba, Toda vez que eu vou no Rio de Janeiro, Está lá, O chão todo quebrado, Botando dutos, É dutos, É cano, É eletricidade, É água, É gás, É não sei o que lá, É parará, Pereré, Você não está vendo, Que eles estão fazendo as coisas, Na surdina, Aí quando ir arrumando a chuva, Desgraçado, Esse Deus, Sabe como é que é? Com certeza, Esses caras, Não conseguem controlar o céu, Em relação à terra, Mas eles conseguem controlar a terra, Em relação ao céu, Você compreende? O texto está ao contrário, Deixa eu ver aqui, Gente, O que aconteceu, Eu acho que é só isso aqui, Gente, É só isso aqui, Deixa eu ver se eu consigo trocar, Esse texto, Vamos lá, Deixa eu ver se eu consigo fazer uma troca, Opa, Deixa eu ver se eu consigo, Destrocar isso aqui, Obrigado aí, Para quem avisou, Opa, No quarto, Onde é que está? Cadê o, Onde é o texto? Vamos ver se eu consigo, Destrocar o texto aqui, Gente, Vamos ver, Deixa eu ver aqui, Bom, Aqui, A nação avisa, Por isso que é bom a gente ter o conhecimento, A nação avisou, Opa, Então vamos, Né nação? Deixa eu botar aqui, Bonitinho, Show de bola, Aí, Aqui a gente conserta ao vivo, Cara, Aqui não tem esse negócio não, Se a Globo não souber consertar, Chama a gente, Que nós resolve, Não é verdade? Está aí, Chama a gente, Que a gente resolve, Não tem problema não, Aqui a nação avisa, E a gente resolve aqui, Obrigado aí nação, Pelo carinho, De vocês, Então vamos continuar lendo, Aqui nação, Deixa eu botar aqui no lugar, Meus botões, Isso aqui é, Eu já falei, Isso aqui é igual avião, Né gente? Então, Lendo aqui, No verso 23, Alegrai-vos, Alegrai-vos, Ó filha de Sião, Regozijai-vos do Senhor vosso Deus, Porque ele vos deu, Em justa medida, A chuva, Ele faz descer a chuva, A temporã, E a seródia, Como outrora, Vinte e quatro, Veja, Viu? Como outrora, Nenhuma chuva que vem de arro, Está causando destruição, O que está causando, É outra coisa, Vamos lá, Verso 24, Nação, As eras se encherão de trigo, E os lagares, Transbordarão de vinho novo, E de azeite, Então você tem uma mentira sendo pregada, Que o azeite está caro, O suco de uva, gente, Está caro, O trigo, O trigo nosso, Está contaminado com glúten, O glúten contaminou o trigo da gente, Mas Ial está prometendo, Que vai ter trigo, De verdade, Aonde nós estamos, E que não vai faltar, Uva, E azeite, Na nossa mesa, Quem é que Ial deve estar preparando, Para fazer isso? Bom, Ele disse que nos últimos dias, Ele ia enviar, O rei Davi, Olha onde está indo, O grau da loucura, Porque para combater, Presidentes e reis, Só um outro rei, Por isso que ele fez uma profecia, Que nos últimos dias, O Davi ia ser liberado, Para estar no meio do povo dele, Num lugar, Onde Davi reinava, E aonde é que Davi reinava, Não era em Hebron, Hebron não é do Brasil, Então faz muito sentido, Que no Brasil, Iarro libere Davi para vir, Não sei o dia, Não sei a hora, Mas ele prometeu, Que Davi, Antes dele reinar em Jerusalém, Ele botaria Davi para reinar, Fora de Jerusalém, Aonde Davi reinava, Porque Davi nunca reinou, Dentro de Jerusalém, Só que reinou, Foi Salomão, Davi sempre reinou, A partir de Hebron, E Hebron fica no ocidente, E no ocidente, Só temos a América, O que torna, A informação muito verídica, Dessa promessa que ele faz, Que Davi viria nos últimos dias, Então eu entendo o seguinte, Que Arro, Ele não vai perder tempo, Combatendo Askenazes, E Arro não vai perder tempo, Combatendo Askenazes, A briga de Arro é com o terror, E com o anticristo, Ele vai botar um homem, Para combater os Askenazes, E prosperar o seu povo, E vai ser a partir de Davi, Porque Davi conhece o Brasil, Foi aqui no Brasil, Em Hebron, Que ele reinou, Então para ele, Ele é o único rei, Que reinou fora de Jerusalém, Davi foi o único rei, Que não reinou dentro de Jerusalém, Todos os outros, A partir do seu filho, Reinaram dentro de Jerusalém, Davi não, Davi reinou, Fora de Jerusalém, Em Hebron, Então isso é importante, Para você entender, Infelizmente, Nossa voz, Ainda não tem, Uma reverberação mundial, Gostaria que todos, Estivessem ouvindo, O que vocês estão ouvindo, Mas bem-aventurados, Que estão ouvindo, Como Minha Ruxa falou, Bem-aventurados, Suas vozes, Que estão ouvindo, O que eu falo, Porque, Outros lá atrás, Gostariam muito, De ouvir, O que nós ouvimos, Hoje não puderam, Então isso, Gente, Pode se tornar uma loucura, Mas está nas escrituras, Ninguém está inventando, Nada aqui, Então olha o que ele está dizendo, Olha só, A primeira benção, Que ele está fazendo, Ele está mandando a chuva, Nunca caiu tanta chuva, Assim no mundo, Não é no Brasil, Nenhuma parte do mundo, Caiu chuva, Como está caindo aqui no Brasil, Pela primeira vez, Tanto que essas casas, Que foram arrancadas do chão, Aqui no Rio Grande do Sul, Nunca aconteceu isso antes, Ou seja, A benção da chuva seródia, Está acontecendo hoje, Só que, Por que ela está se tornando, Uma desgraça? Porque o mundo, Está acreditando no maligno, E o maligno, Está pegando a benção de arro, E está transformando ela, Numa desgraça, Para que o povo, Não enxergue, A maldição do maligno, Mas eles, Espraguejam, A chuva seródia de arro, Porque arro, Vou te dar uma notícia, Ele não está na tempestade, Se você lê Joel, Se você lê o livro de Elias, E arro não está na tempestade, Se vê, Quando ele manda Pedro, Andar sobre as águas, E o Pedro, Quando vê aquela tempestade, Se formando no meio do oceano, Veja que a ruxa, Não estava provocando, Aquela tempestade, Nem arro o pai dele, Mas veja que a ruxa, Repreende, Aquela tempestade, Ele repreende, Ele repreende a tempestade, E a ruxa estava sabendo, Que aquela tempestade, Não era algo enviado, Pelo seu pai, E muito menos, Ele estava mandando, E não foi a primeira vez, Que ele repreendeu a tempestade, E repreendeu também, Uma vez, Quando lá dentro do barco, Quando a tempestade, Tentava derrubar o barco, Que eles estavam, Olha bem aqui, Então ele está dizendo, Que as eiras, Se encherão de trigo, Azeite, E vinho novo, O vinho novo aqui, Ou seja, Não é esse vinho da vinícola, Cheio de cachaça, Que você compra, No mercado não, E está dizendo, Que aqui onde nós estamos, Vai ter vinho novo, Quem é que vai trazer, Esse vinho novo? Agora você entende, Por que que depois da ceia, Ele deu vinho, Para os apóstolos? Para que esses apóstolos, Entregue para Davi, Esse vinho, E esse vinho novo, Multiplicado, Vai ser para mostrar, Para os donos das vinícolas, De vinho, Quem é que sabe, Fazer o verdadeiro, E aqui ele vai dizer, No verso 25, Restituir vocês, Eis, Os anos consumidos, Pelo gafanhoto, Pelo gafanhoto migrador, Pelo destruidor, E pelo cortador, E o meu grande exército, Que enviei contra vós, Quem é o exército, Que enviou contra nós? Os asquenazes, A partir, De Montezuma, Quando Hernán Cortés, Entrou lá, E destruiu os aztecas, Os maias, Os incas, Fizeram eles de escravo, No tratado de Todesília, Na capitania de Itá, E depois, Dom Pedro I, Entrou, O Pedro Alves Cabral, Entrou, Escravizou os índios, Depois vieram, Os chamados negros, O exército que ele enviou, Para nos fazer de escravos, Lá atrás, Iarro vai, Surpreendê-los, O gafanhoto migrador, Aqui o gafanhoto, Gente, Não é o diabo, Iarro não está se ferindo, O gafanhoto, Ao diabo, Mas o gafanhoto aqui, São, Os escravagistas, E se você tiver dúvida disso, Então você recorre, Lá onde está escrito, E ele está sentado, No círculo da terra, E ele vê os homens, Como gafanhotos, Gafanhoto, É uma simbologia, Para ser humano, Em relação a Iarro, Tanto que quando João, Vê, Os anjos caídos, Como gafanhotos, Em Apocalipse 9, Aí tu fala, Mas Edinho, Mas os gafanhotos também, São, Os anjos caídos, Sim, Porque os anjos caídos, Também são parecidos, Com seres humanos, Por isso que o João, Vê eles como gafanhotos, Não porque gafanhotos, Seja do diabo, Seja do mal, Mas os anjos caídos, Têm o corpo, Igual ao nosso, O sentido, De falar gafanhotos, É porque, Nós também, Somos vistos, Como gafanhotos do alto, Pôr de arro, Que está sentado, No círculo da terra, E esse gafanhoto aqui, São quem? Veja o que ele fala, Vou repetir aqui, No verso 25, Do João 2, Restituí vocês, Os anos consumidos, Pelo gafanhoto migrador, Quem é o gafanhoto migrador? São os askenazes, Que migraram, Na terra de cem, E, Se apossaram, Da sua identidade, Veja, Migrador, Eles migraram, Para uma terra, Que não era deles, E nos trouxeram, Para uma terra, Que ainda não era nossa, Seria, Mas não era ainda, Qual era o outro? Pelo destruidor, Eles não destruíram, Toda a vida, Do povo preto, Eles não destruíram, Toda a fortuna, De Montezuma, Os maias, Não eram podres, De rico, Os incas, Não viviam, Muito bem, Obrigado, Os aztecas, Não viviam, Muito bem, Obrigado, Eles não destruíram, As cidades, Não botaram fogo, Não quebraram, Os palácios, De Montezuma, Não quebraram, O palácio, Dos reis, Dos maias, Não invadiram, A América do Sul, E acabaram, Com os incas, Destruidor, Teve também aqui, O cortador, Eles nos cortaram, Da Bíblia, Eles nos cortaram, Da família, De Davi, De Abraão, De Isaac, De Jacob, Tanto que quando, Qualquer um de nós, Aqui no Brasil, Lemos a Bíblia, A gente não acredita, Que somos, Parte, Da família da Bíblia, Eles nos cortaram, E é disso, Que Al está falando, Que ele vai restituir, Tudo que os senhores do mundo, Tiraram de nós, Ainda, Nesta vida temporal, Antes mesmo, Do terremoto, E Al não vai deixar, Para acontecer o terremoto, Para poder, Jerusalém, Subir ao zoteiro, Não, Aqui está dizendo, Que ele vai fazer a justiça, Antes mesmo, Das nuvens de sangue, Antes mesmo, De todos, Começarem a sonhar, E ter visão, E você está lendo, Comigo, E vem comigo aqui, Porque, Você vai ter, Mais certeza ainda, Seguindo comigo, Nesta viagem, Então vem comigo, Olha aqui, Então ele vai, Restituir, Tudo que os deputados tiraram, Os vereadores, A república, As burocracias, Tudo que eles estão tirando de nós, Hospital, Médico, Remédio, Comida, Tudo que eles tiraram, Sabe, As gorduras, As gorduras, E as proteínas, Os melhores legumes, As melhores verduras, Os melhores alimentos, As melhores roupas, Os melhores meios de transporte, Os grandes carros, Tudo que eles nos tiraram, Que era para ser nosso, E Al vai restituir, E vem comigo, Que tem mais, No verso 26, Olha o que ele vai falar, Tem muita gente, Passando fome, Por causa do sistema, Mas olha o que, Que Al vai fazer, Com o sistema, Se você estiver vivo, Espero que seja rápido, No 26, Está dizendo, Comereis abundantemente, Até ficar dissatisfeitos, E louvareis o nome do Senhor, Ou seja, As pessoas que estão passando por sofrimentos hoje, Em nome do Senhor, Em nome de Arro, No dia em que elas, Participarem da prosperidade, Os mações, Os políticos, Os senhores do mundo, Não vão saber, Como que os pobres, Estão comendo tão bem, Mas os pobres, Saberão, Que isso está vindo do Senhor, Isso não será um sinal, Para o sistema, Mas para nós, E mesmo que você diga, Eles vão dizer, Que estão me roubando, Como é que vocês estão conseguindo isso? Vocês estão roubando isso aonde? Onde vocês pegaram isso? E aqui ele vai dizer, E louvareis o nome, O nome do Senhor, Vosso Deus, Que procedeu para convosco, Maravilhosamente, Ou seja, E Arro está preparando, Dias de maravilhas, Para compensar o sofrimento, Que muitos em nome dele, Estão sofrendo hoje, Talvez desprezado pela família, Talvez pisado, Por amigos, Talvez amaldiçoado, Por líderes religiosos, Talvez você está passando, Do pão que o diabo amassou, Na tua vida, Por causa da sua escolha, Algumas pessoas, Até estão te dando como maluco, Outras até zombam de você, Fica tranquilo, Porque, O dia das maravilhas, Não é, O quinto império, Que eles estão criando, Estão roubando, Esse dia das maravilhas, Que será para você, Porque eles querem, Copiar tudo, Que é de Arro, Por isso que ele fala, O choro, Pode vir por uma noite, Mas a alegria, Virá pela manhã, E amanhã de Arro, Não é o amanhã, Nosso, Mas é o fator surpresa, Quando ele surpreendeu o mundo, Com aqueles, Que para o mundo, Não são nada, E aqui, Ele vai dizer, No verso 27, Ah, E ele vai dizer ali, Ó, No 26, O meu povo, Não será, Mais, Envergonhado, O meu povo, Não será, Lê aí, Lê aí na tua bíblia, Lê aí, Vai que lindo, Gente, Pega a caneta, Sobre, Se ele está dizendo, Que o povo, Não será mais, Envergonhado, Isso quer dizer, Que ele vai estar, Abençoando, Quem está sendo, Envergonhado, Talvez você, Está sendo, Envergonhado, Com o salário, Que você ganha, Com a casa, Que você mora, Com a comida, Que você come, Com a compra, Que você faz, No mercado, E as pessoas, Olha, Ela não consegue, Nem comprar um biscoito, Para o filho, Que está chorando, No chão, Se jogando, Querendo iogurte, Mais caro, Ele está dizendo, Que o seu povo, Não será mais, Envergonhado, Isso quer dizer, Que tem gente, Sendo envergonhado, E ele está, Mandando, A gente, Ficar firme, Gente, Porque ele vai, Provar, Que não é ele, Que está fazendo, Você sofrer, Quando você, Escolher o nome dele, Talvez, Você está, Com a rússia, Mas a tua vida, Está indo para trás, Pessoas, Se afastaram de você, Oportunidades, Talvez, Pararam de vir, Segura a onda, Segura a onda, Não te abatas, Não fique triste, Você pode, Não ter motivo, Para ser feliz, Mas você, Não tem motivo, Para não ser alegre, Porque a alegria, Do Senhor, É a tua força, Quanto mais força, Você tiver, No momento, Em que, As pessoas, Querem te detonar, Acabar com você, Mais alegre, E a rússia, E a rússia, E a rússia, Deve ficar todo bobo, Quando vê você, Sendo perseguido, Pelo seu familiar, Humilhado, Pelas pessoas, Que diziam que te amavam, E você ali, Continuando com ele, Firme na rocha, E a rússia, Deve ficar todo bobo, Lá em cima, Com os anjos, Gente, Aquele lá, É o meu servo, Aquele lá, É a minha serva, É a minha filha, É a minha rainha, Que está ali embaixo, É o meu príncipe, Que está ali embaixo, Aqueles sim, São reis, Que eu vou constituir, Sobre a terra, Olha lá, Mesmo eles, Perdendo o carinho, Da família, Eles não estão, Me abandonando, Eu tenho que, Fazer alguma coisa, E aqui, Ele está dizendo, Comereis abundantemente, E o meu povo, Não será mais, Envergonhado, Verso 27, E sabereis, Que eu estou, No meio de Israel, Se ele está, No meio de Israel, Não é o Israel, Dos asquenazes, No oriente médio, Lá do ramais, Ele não está, No meio da terra, De Israel, Da rede globo, Ele está, No nosso meio aqui, E se não tem, Mais gente morrendo, Nessa desgraça, Porque a morte, O inferno, Está tocando o terror, Mas, Nunca é deixar a morte, O inferno, Tocar o terror, Sem ele estar presente, Por isso que o Espírito Santo, Teve que vir, Porque se o Espírito Santo, Não vem, Imagina, O que esse terror, Ia fazer com as pessoas, E, Que interessante, Sabereis, Que eu estou, No meio de Israel, E que eu sou, Senhor, Vosso Deus, E que, Não há, Outro, O meu povo, Não será, Envergonhado, Para sempre, Ou seja, Nós estamos, Sendo envergonhados, Desde quando nós nascemos, Nossos pais, Morreram envergonhados, Os cristãos, Branquinhos, Morreram envergonhados, Na guilhotina, Na fogueira, Na arena, Mas ele está dizendo, Que o meu povo, Não será envergonhado, Para sempre, Joel, Capítulo 2, Verso, 27, Olha o que ele fala, Eu vou botar na tela, Para você, Já está na tela, Já está na tela, Já está na tela, Olha aí, Vamos lá, Vamos de telinha, Então, Vamos de telinha, Vamos aqui, Está aqui na tela já, Que bom, Que bom que está na tela, Olha lá, Olha ali, Gente, Olha ali, Joel 2, Antes do terremoto, Antes do sonho, Primeiro, Olha, O sonho está lá embaixo, O terremoto está lá embaixo, Ele está dizendo, Joel 2, 25, E restituí-vos-eis os anos que foram consumidos, Deixa eu melhorar aqui, Que eu fiz besteira, Pelo gafanhoto, E a locusta, E o pulgão, E a oruga, Bom, Aqui já está uma linguagem mais difícil, Está bem que eu já li antes, Opa, Meu pai do céu, É assim mesmo, Meu grande exército, Quem veio contra vocês, Então, Esse exército, Que ele veio contra o povo dele, Foi os portugueses, Que é a Inglaterra, E a França, Gente, Que é a Espanha, Está ali, Aquela história que a gente conta, O que está acontecendo aqui, Meu pai do céu, O que houve com a minha, Com o meu sinalizador, Tá, Vamos lá, E comereis fartamente, E ficareis satisfeitos, E louvareis o nome do Senhor, Vosso Deus, Que procedeu para convosco, Maravilhosamente, E o meu povo, Não será mais envergonhado, Olha só, Gente, Meu povo, Não será mais, Envergonhado, Isso é muito lindo, Isso é muito lindo, E vós sabereis, Que eu estou, No meio de Israel, E que eu sou o Senhor, Vosso Deus, E ninguém mais, E o meu povo, Não será envergonhado, Para sempre, Ou seja, A tua vergonha, Não vai durar, Para sempre, Amados, E há de ser, Olha agora, Gente, É aquilo que eu quero que você entenda, Agora vai começar, A vir os sinais, E há de ser, Que depois derramarei, O meu espírito, Sobre toda a carne, E vossos filhos, E vossas filhas, Profetizarão, Os vossos velhos, Terão sonhos, Os vossos jovens, Terão visões, E também, Sobre os servos, E sobre as servas, Naqueles dias, Veja, Servos e servas, Quem é que é servo e servas? Aqueles que crêem nele, Hoje, Naqueles dias, Derramarei o meu espírito, E mostrari prodígio, No céu, E na terra, Sangue, Fogo, Colunas de fumaça, Agora, Começam os sinais do céu, Então, Os primeiros sinais, Não são do céu, São aqueles lá, Que ele vai prosperar, O seu povo, Na cara dos senhores do mundo, Aí sim, E algo vai liberar o terremoto, O sol se converterá em trevas, E a lua em sangue, Antes que venha o grande, E terrível dia do Senhor, E há de ser, Que todo aquele, Que invocar o nome do Senhor, Será salvo, Ou seja, Esse invocar, Não é hoje, Será no dia, Do terremoto, Ou seja, Até os que não crêem, No salvador agora, Quando estiver, O terremoto acontecendo, Até os incrédulos, Que invocar o nome dele, Terá oportunidade, De ser salvo, Aí você diz assim, Ai, Dima, Que injustiça, Que injustiça, Dinho, Nós aqui, Se ferrando, Né, E eles, No dia do terremoto, Quando tiver, O pega para acapar, Aí ele, Só um clamãozinho, Vai salvar eles, Igual a mim? Ah, não, É disso, É muita injustiça, Gente, Mas pensa bem, O fato deles, Serem salvos, Não quer dizer, Que eles vão ter, O que você vai ter, Não quer dizer, Que eles vão participar, Do que você vai participar, O fato de você, Entrar numa empresa, Não quer dizer, Que você vai ser gerente, Igual o gerente, Supervisor, Igual o supervisor, Encarregado, Igual o encarregado, Está pegando a sacada? Não fique com raiva, Não fique decepcionado, Porque, Ah, Edinho, Aí é fácil, Aí as pessoas, No terremoto, Aí as pessoas, Lá no terremoto, Vão invocar, O nome do salvador, E vão ser salvas, E a gente, Que ficamos aqui, Prejudicadas, Humilhadas, Aborrecendo, Nosso coração, Ah, não, Calma, gente, Porque, Iarro vai salvar muita gente, Mas ele não vai ser injusto, Na salvação, Ele dá para essas pessoas, Na salvação, O que ele vai dar para você, Você vai, Eles vão ter uma bênção, Eles vão conseguir ser salvos, Em cima da hora, Num time de futebol, Não tem lá, O time está perdendo, E no último finalzinho do tempo, Lá nos acréscimos, O time vai lá e não ouvir o jogo, Veja bem, Muitos familiares seus, Que zombam de você, Que tiram sarro para a tua cara, Que te irritam, Que te chamam de demoniado, Mas de tanto você falar do terremoto, Muitos, Não são todos, Muitos vão dizer, Caraca, cara, É verdade o negócio do terremoto, E vão lembrar do que você falava, E vão, Invocar o nome de Ahu, Porque eles vão ver, Eles vão ver que está batendo, Com o que você falou, Mas não quer dizer, Que apesar deles serem salvos, Eles vão ter na salvação, Que você vai herdar, Isso é muito importante, Aí ele vai dizer, O sol se converterá em trevas, E a lua em sangue, Antes que venha o grande, E terrível dia do Senhor, E há de ser, Que todo aquele, Que invocar o nome, Do Senhor, Será salvo, Nesse dia, Não é hoje, Hoje você não tem que invocar, O nome dele, Hoje você só tem que crer, A invocar, Quem vai invocar o nome dele, Não é você, É os que, Vão ver, A coisa acontecer, E nesse momento, Eles vão invocar, Porque no monte Sião, E em Jerusalém, Haverá livramento, Ou seja, Que livramento é esse? De tudo que vai acontecer, Na terra, De anjos caídos, De anticristo, As pessoas, Não vão, Cair na mão, Do anticristo, E dos anjos, Caídos, Porque haverá, Livramento, Em Jerusalém, Assim como o Senhor tem dito, E nos restantes, Que o Senhor chamar, Ou seja, Ele não vai chamar só a gente, Da resta, Pessoas, Que não vão, Ser salvo, Agora, Nem no terremoto, Mas talvez, Quando elas estiverem, Diante da besta, Então, Gente, Mas antes de acontecer, Esse dia aqui, O grande dia terrível do Senhor, Olha os sinais, Que vai acontecer primeiro, Primeiro, Antes de tudo vir, Ele vai restituir, Tudo que é nosso, Se nós estivermos vivo, Porque se nós estivermos mortos, A tratativa será outra, Diferente, Vai ter uma tratativa diferente, Se eu e você estivermos mortos, Ele não vai deixar de agir, Mas se nós estivermos vivo nesse dia, Antes do terremoto, Antes de nuvem de sangue, Primeiro, Ele vai na cara dos senhores do mundo, Que domina o planeta, Restituir, Os anos que foram destruídos, Do nosso povo. Eu sei que essa informação, Ela vai contra tudo, Que muita gente ouviu, Mas é a escritura, Está ali, Ele não vai nem permitir, Que os sinais do terremoto aconteçam, Sem antes, Ele restituir o teu povo, Na frente dos que nos empobrecem, Você já imaginou isso? Imagina Davi aparecendo, E ele prometeu, Que Davi viria na frente, Assim como João Batista, Veio na frente de Arrúxua, Para morrer no madeiro, Davi vem na frente de Arrúxua, Antes dele entrar em Jerusalém, Louvado seja, O nome de Arrúxua, Porque isso é muito forte, Você vê que a miséria, Você vê que a gente hoje, Você tem, Gente, Por mais que nós estejamos vivendo, Um pouco melhor, Do que no século XX, Mas esse melhor, Ele somente nos limitou, A água do aquário, Somente isso, Se você quiser fazer uma faculdade, Que você quer fazer, Você não consegue, Você só consegue fazer uma faculdade, Que você pode, E nem sempre o que você pode, É o que você quer, Quando você entra no supermercado, Você não pode comprar, A comida, E os produtos, Que você quer comprar, Você só pode, Comprar aquilo que você pode, E nem sempre a comida, Que você pode comprar, É o que você quer, Nem sempre o danoninho, O iogurte, Que você compra, Para o teu filho, É o que ele quer, Ou eu estou falando besteira aqui, Talvez o óculos, Que você comprou para você, Você comprou o óculos, Que você pode, Mas talvez não é o óculos, Que você quer, Talvez o celular, Que você comprou para o teu filho, Foi o celular, Que você pode comprar para ele, Mas não foi o que ele quer, Talvez o emprego, Que você conseguiu, Foi o emprego, Que você pode conseguir, Com o seu currículo, Mas eu tenho certeza, Que não foi o emprego, Que você quer, Talvez o salário, Que você está ganhando, É o salário, Que eles, Podem te pagar, Mas não é o salário, Que você, Quer ganhar, E a ruxa, Não vai vir para dar o que você pode, Na cara de quem, Te nego o que você quer, E só te dar o que você pode, E a ruxa vai, Vim no momento, Em que você tem o que você pode, Para dar na cara deles, O que você quer, E ele não vai vir primeiro, Ele vai mandar o seu servo Davi, Nós vamos fazer essa live com vocês, Sobre Davi, A promessa que a ruxa fez, Que Davi, Seria o primeiro a ressuscitar, Como rei, Porque para combater a autoridade, Não adianta ser povo, O povo não consegue combater a autoridade, Como Davi é temido, Até pela maçonaria, Eu quero ver, Os adoradores de Salomão, Derrubar o Davi, Que é o pai do mesmo, Que ele tanto cultua, E aí que nós queremos, Estar na arquibancada, Porque Davi não vai vir, Como aquele Davi, Que já era vencedor, E ela não vai botar Davi aqui, Para morrer, E ela não vai botar Davi aqui, Para ser preso, Pela política, Pelos deputados, Davi não vai vir, Você vê que a monarquia do Brasil, Foi derrubada pela república, A república derrubou, A monarquia humana, Dos homens que estavam aqui, Mas Eau vai enviar de novo, Alguém, Para restituir a monarquia, E combater a república, Que derrubou a monarquia, Em 1889, Por isso que eu digo para vocês, A história do Brasil, A história grega romana, A história do nosso povo, Da África, Está ligada diretamente, Às profecias da escritura, E eu peço muito, Que nas suas orações, No secreto, Você comece a pedir, Arro, Que ele possa te honrar, Com o que você quer, E não com o que o sistema, Pode te dar, Isso não é pecado, Você não sabe, O quanto o Deus do ouro e da prata, Gostaria que alguém, Fizesse uma oração assim, Ó pai, Me abençoa, Com o que eu quero, Ah, mas o rei, Aí vem os pastores evangélicos, Não irmã, Você não pode pedir, Coisas materiais, Para o criador, Porque o Salomão, Não pediu, Coisas materiais, Salomão, Pediu sabedoria, Só que queridinho, Ao contrário de Salomão, Arro, Já te deu sabedoria, Mas você não tem, Coisas materiais, Salomão, Não tinha, Sabedoria, Mas ele tinha, As coisas materiais, O que Arro, Repara em Salomão, Não é ele, Ter pedido, Sabedoria, No lugar, Da riqueza, Porque Salomão, Não precisava, Pedir riqueza, Se ele pedisse, Ele ia, Entristecer Arro, Salomão, Era filho de rei, Querido, Se Salomão, Quando Arro diz, Ó, Como não me pediste, Riqueza, Mas me pediste, Sabedoria, Por que que Arro falou isso? Porque Salomão, Já era rico, E ele, Demostraria, Uma insanidade, Pedindo a Arro, Ó Arro, Me dá mais riqueza, Multiplica, Me faça ser mais rico, Que meu pai, Mas Salomão, Não vai pedir, Para ser mais rico, E nem o rei mais rico, Da terra, Mas ele quer ser sábio, Porque Salomão, Não tinha carência, De riqueza, E não precisava, Trabalhar, Capinando mato, Limpando casa, Dos outros, Como nós já fizemos, Várias vezes, Trabalhando em pé, Como segurança, Como vigilante, Recepcionista, Vendedor, Auxiliar de cozinha, Que deveriam ser, Os empregos, Que mais deveriam pagar bem, É a pessoa, Que lava copo, Lava prato, Lava chão, Não era o contrário, Hoje em dia, Não ganha bem, Quem trabalha mais, Na bíblia, Ganhava bem, Quem mais trabalhava, Hoje, Quem mais trabalha, O que menos ganha, A mulher passa, De manhã, Até de noite, Limpando chão, Fazendo café, Limpando privada, Limpando a vidraça, Limpando a parede, Limpando os armários, Limpando a cadeira do cliente, Limpando coisas que o pessoal faz de sujeira, Para ganhar um salário mínimo, Eu não tenho vergonha de ser faxineiro, Se eu tiver que voltar a ser faxineiro, Eu tenho vergonha do salário que eles vão me dar, Eu não tenho problema em varrechão, O meu problema, É a injustiça, De eu varrer todo aquele chão, Para ganhar um salário mínimo, Como se varrer chão, Fosse um trabalho fácil, E não é, Tem pessoas que estão trabalhando com limpeza, Estão descadeirada, Ganhando doença, É um trabalho, Que deveria ganhar muito, É um trabalho que deveria ser hipervalorizado, Nem os asquenazes querem pegar na vassoura, Porque se trabalhar com vassoura na mão, Fosse fácil, Os asquenazes também nos humilhariam, Dizendo, Não preciso de vocês, Eu mesmo varro, O meu escritório, Mas eles sabem que varrer, Não é uma coisa tão fácil, Não é uma coisa prazerosa, Trabalhar com limpeza, Você vai precisar todo dia, Torcer para acordar com saúde, Porque eu já trabalhei com limpeza, E eu sei quantas vezes eu fui trabalhar, Para lavar chão, Da central do Brasil, Escadaria da central do Brasil, Com a equipe, E eu, E eu, Era faxineiro, E eu sei o quantas vezes eu trabalhei, Com dor de cabeça, Com dor na coluna, Descadeirado, Com dor na perna, Gripado, Espirrando pra caramba, Com uma dor violenta, Mas eu tinha que trabalhar, Eu tinha que me abaixar, Eu tinha que pegar a vassoura, Eu tinha que pegar o esfregão, Porque senão eles vão dizer assim, Se você não conseguir trabalhar, Eu coloco outro no teu lugar, Antigamente eu não tinha essa, A empresa não tem dó do funcionário, Você só é bom pra uma empresa, Quando você está com saúde, Se tu ficar doente, Acabou o funcionário bom, Então hoje, Quem trabalha muito, Deveria ganhar muito, Mas no sistema da república, Ganha-se muito pouco, E quem trabalha muito pouco, Com muitas moldomias, Ganha muito, Vai na cama dos deputados, E vê lá, Quem é que trabalha mais, O vereador, Ou o faxineiro, Que trabalha na cama dos deputados, Veja lá, Quem é que está mais cansado, Veja lá, Quem é que está mais ferrado, Veja lá, Quem é que está com a cara, Mais de pessoa triste, Desanimada, É o vereador, Que está sentado lá, Na salinha de ar-condicionado dele, Fazendo tudo pelo telefone, Porque ele não atende ninguém, Quando atende, É o Deus nos acuda, Ou é o funcionário, Que está lá varrendo, O segurança, Que está em pé, De manhã até de noite, Ganhando varizes, Vê quem é que está ganhando mais, É o diretor, O gerente da loja, Ou são os vendedores, Tem algum vendedor satisfeito, Tem algum vendedor, Que saia de uma loja, Dizendo, Eu estou tranquilo, Vou fazer uma academia, Porque eu nem me cansei, Você não pode pensar, Você não pode discutir com ninguém, Você não pode falar dos erros, Você tem que ser um capacho, Você tem que fazer as coisas, E aguentar tudo calado, E não é só ganhar mal, Porque você não ganha salário mínimo, Você ganha um salário, Descontado na folha, De um monte de desconto, Que eles inventam, Para justificar, O desconto que eles, Ainda arranca do teu salário, Quando você recebe, O teu contra-cheque, O teu olerite, Você olha o teu contra-cheque lá, Aí você fala, Vou lá no RH, Reclamar, Isso aqui está errado, E eles vão te dando, Uma gambiarra, De ah, Porque isso aqui foi sindicato, Ah, Que isso aqui, Coisas que nunca foram acertadas, Quando você entrou, Engraçado, Que ninguém fala, Olha, Quando vocês entrar, Vai ter o desconto disso, Daquilo, Não, Começa a aparecer do nada, Das coisas, E você não pode discutir, Porque senão o RH, Vai chamar o teu gerente, Vai contar para ele, Que você chegou lá, E você está dando trabalho, Tem que se livrar de você, Eu sei, Eu fui supervisor, Quantas vezes o gerente, Me chamou como supervisor, Edson, Tu tem que mandar fulano embora, Mas por que gente, Ah, Tem que mandar embora, Porque ela começou, A reclamar lá no RH, Vai dar trabalho para a gente, E eu não podia dizer não, Eu tinha que mandar, Eu já mandei muita gente embora, Chorando, Eu nunca mais me esqueço, Quando eu era gerente, De uma empresa, De, De uma escola, Que era chamar, Era uma escola chamada Amiga, Eu fui gerente lá, Comercial, E uma vendedora, Ela foi contratada para trabalhar, Só que ela não conseguiu vender, Ela passou um mês, Sem conseguir vender, Ela estava aprendendo, Tadinha, E a dona do dono, Da escola disse, Ó, Sabe aquela menina, Tu tem que, Tu tem que mandar ela embora, Agora, Hoje, Ela não está, Rendendo para a nossa empresa, Falei, Não, Mas dá um tempinho para ela, Ela vai aprender, Ela é uma menina nova, Está casada, Tem uma filhinha, Ela está desesperada, Não, Tem que mandar ela embora, E ela não quis saber, Aí eu tive que chamar a menina, Botar ela dentro da sala, E eu falei, Olha, É, O teu trabalho está legal, Tal, Mas eu tenho que te demitir, Gente, A menina veio em prantos, Ela falou, Edson, Por favor, Não me mandem embora, Eu tenho uma filhinha pequena, Eu vou me esforçar, Eu prometo, Eu falei, É que não dá realmente, Eles não querem, Tal, A menina chorou muito, Gente, Aquilo arrancou meu coração, Eu perguntei, Sabe que vale a pena ser gerente? Me desculpa a minha expressão, Primeira coisa que eu falei assim, Desculpa, Tá? Mas eu vou ter que falar o que eu falei, Eu falei assim, Será que vale a pena ser gerente, Dessa merda de empresas, Que existe no Brasil? Será que é interessante, Você ser um supervisor, Um gerente, Um diretor, Para tirar onda, Que você é gerente, Que você é diretor, Mas para cumprir, Injustiça, De dono de empresa, Que tem o olho maior, Do que a barriga, E acha que as pessoas, São robôs, Para poder aprender, Um ofício tão rápido, Menos de um mês, Tirar o sonho, De uma menina, De uma jovem, Que tem uma filhinha, Que estava feliz ali, Que estava se esforçando, Era a primeira a chegar, A última a sair, E eu ter que sentar, Na mesa de gerente, E mandar uma, De uma funcionária, Que era, Fiel no horário, Se esforçava, Pedia ajuda, Mas a dona, A esposa do dono, Não queria saber, Ela falava, Que lá não era, Uma casa de caridade, Por isso, Que eu não tenho vontade, De voltar a trabalhar lá fora, Por isso, Que eu prefiro, Trabalhar aqui, No estúdio, Na rua, Com o Iarro, Abençoando a nação, E a nação, Patrocinando o canal, Porque pelo menos, Eu não quero ser ajudado, Pelo governo, Que o governo, Vai me manipular, Eu não quero ser ajudado, Por pessoas, Assim, Que não faz parte, Da nação, Eu prefiro, Mil vezes, Ser ajudado, Por vocês, No patrocínio de vocês, Porque vocês, Nunca vão me manipular, Olha, Eu estou patrocinando o canal, Tá, Edinho, Mas tu não pode pregar, Sobre isso não, Vocês não fazem isso, Vocês estão na mesma visão, Na mesma sintonia, Porque aquilo, Cortou meu coração, Eu sendo gerente, Não foi a primeira vez, Na Cassol, Quando eu fui, Supervisor da Cassol, Eu tive que mandar, Muita gente embora, Seguranças, Porque eu era supervisor, Dos seguranças, Do pessoal, Da limpeza, E do pessoal, Da manutenção, Eu tinha, Três, Linhas, De funcionários, Que estavam, Sobre a minha gestão, Na Cassol, E várias vezes, O gerente, Me chamava lá na sala, Não era eu, Que determinava, Se a pessoa, Tinha que ser mandada embora, Era o gerente, Que determinava, Mas, Para quem mandava embora, A pessoa, Portanto, Que uma, Uma funcionária da limpeza, Me botou na justiça, Porque na cabeça dela, Fui eu, Que não mandei ela embora, Porque eu não gostava dela, Porque, Ela era mais pretinha, E eu agi com racismo, E ela me botou na justiça, O gerente, Não apareceu, Para dizer, Não, Mas fui eu, Que falei, Para ele te mandar embora, Não, Gerente, Pela para que te quero, O RH central, Pela para que te quero, A sorte, Que ela não ganhou, Na justiça, Porque eles viram, Calma aí, Não foi esse, Supervisor, Que te mandou embora, Ele recebeu, Uma ordem da gerência, Então, O juiz, Entendeu, Que eu também era vítima, Mas eu era funcionário, Eu tinha que mandar embora, Mas é muita gente, Sendo mandada embora, Injustamente, E eu pensei, Se eu sendo, Supervisor, Gerente, Eu estou tendo, Que praticar, Uma injustiça, De mandar as pessoas embora, Porque eu sigo, Ordem lá de cima, Eu vou conversando, Que todas as empresas, São iguais, Do nada, O cara te manda embora, Não quer saber, Se a pessoa tem filhos, Se a pessoa está passando fome, Se a pessoa tem contas para pagar, Se ela fez um, Né, Fez aí um, Alguma coisa aí, Sei lá, Ela criou um objetivo na vida, Com esse emprego, E nós somos obrigados, A desmoronar o sonho, De funcionários, Porque não está dando lucro, Rápido, Que os donos, Das empresas querem, Por isso que a ruxa, Vai vir para restituir, Os anos, Que foram consumidos, Por essas castas, De seres humanos, Isso é muito sério, Às vezes, Eu sonho com essa funcionária, Às vezes, Vem na minha cabeça, Ela em prantos, Dentro daquela sala, E eu, Com as mãos atadas, Um gerente de, Desculpa a expressão, Eu vou falar por desabafo, Eu era um gerente de merda, Porque, Nenhuma autonomia, Tem gerente, Supervisor, Que não tem, Nenhuma autonomia, Do seu departamento, Porque o gerente geral, É o que manda, Ele é o manda-chuva, Ele é o cara, Ele que determina, Quem vai ficar, Quem vai ficar, Na tua equipe, Quem não vai, Antigamente, Não era assim não, Antigamente, Supervisor, Encarregado, Vinha até o gerente, E dizia, Ó gerente, Tem uma funcionária, Que eu não quero, Na minha equipe, Gostaria só, De, Passar para o senhor, Se o senhor tiver, Outro gerente, Outro supervisor, Que quiser ela, Na equipe, O senhor pode, Passar para aquela equipe, Ou a gente manda embora, Era assim que funcionava, Hoje não, Hoje você, É supervisor de uma equipe, Mas quem determina, Que vai ser mandado embora, Não é mais você, O livro de Apocalipse, Ele diz assim, Olha o livro de Apocalipse, E havendo aberto o sexto selo, Olhei, E eis que houve um grande tremor de terra, Em algumas traduções, Um grande terremoto, E o sol tornou-se negro, Como saco de silício, E a lua tornou-se como sangue, E as estrelas do céu caíram sobre a terra, Como quando a figueira lança de si, Os seus figos verdes, Abalada por um vento forte, Algumas pessoas têm dúvida, Porque elas dizem, Mas o sol e a lua vão vir antes ou depois do terremoto, Porque lá em Joel diz, Que a lua e o sangue vão vir antes do grande dia do Senhor, Gente, a gente não pode confundir as coisas, Olha bem, Primeiro, Vamos botar aqui, Para você entender que tem três situações aí, Você nunca mais vai ficar com dúvida disso, Lá em Joel diz, Que o sol e a lua vão deixar de brilhar antes do grande dia, Apocalipse, Está dizendo, Que o sol e a lua, Ela vai deixar de brilhar depois do terremoto, Mas está havendo confusões, E é preciso tirar essas confusões, Então, uma coisa, Uma coisa, É o terremoto, Deixa eu, Está falhando aqui minha caneta, Nossa, gente, está falhando, Outra coisa, É o sol, E a lua, Deixa eu ver se eu estou botando aqui em cima, Melhora, Ah, melhorou, Não, melhorou não, E outra coisa, É o grande dia do Senhor, Para você não fazer confusão, Vou escrever mais devagar aqui, gente, Porque se eu escrever rápido, Aí a falha, Grande, Dia, Meu Pai, Do Senhor, Está vendo aqui, gente? Então, olha bem, Não confunda, Não confunda a nação, É isso que eu quero que vocês entendam, Para não fazer essa confusão, Então, olha só, Não confunda terremoto, Com o grande dia do Senhor, Terremoto é uma coisa, Grande dia do Senhor é outra, Então, você vai ver, Lá em Joel, O sol e a lua, Vai brilhar, Antes do grande dia do Senhor, Só que o pessoal está confundindo, O grande dia do Senhor, Com o terremoto, Não, O grande dia do Senhor, É o dia que ele vai vir, Meu, Quisadeque, Ele vai vir, Não é o terremoto, O terremoto é o juízo, O juízo começa com o terremoto, E termina com o juízo final, Então, O terremoto abre, O juízo, É o juízo inicial, Não é o final, Então, O terremoto, Ele acontece primeiro, Depois o sol e a lua, Em Apocalipse, Vai dar o seu sinal, Que não vai brilhar, Depois do terremoto, Mas antes do grande dia, Ou seja, O terremoto é o sinal, Do sol e da lua, E o sol e da lua, É o sinal, Do grande dia, Então, Isso aqui, Pode confundir, Quem lê Joel, E lê Apocalipse, Muita gente pergunta, Mas o sol e a lua, Vai ser antes, Depois do terremoto, Porque Joel está dizendo, Que é antes, Apocalipse é depois, Não gente, Não tem nada errado, Por isso que a gente pensa, Que a bíblia tem contradição, Ela não tem contradição, Ela tem a gente não entender, Então, O sol e a lua, No Apocalipse, Ele vem depois do terremoto, Em Joel, Antes do grande dia, E o grande dia, Não é o mesmo que o terremoto, O terremoto, Não é o mesmo que o grande dia, Uma coisa o terremoto, Outra coisa o grande dia, O grande dia, Vem depois do sol e da lua, O terremoto vem antes, Então, Primeiro o terremoto, Depois o sol e a lua, Depois o grande, Ou seja, Terremoto, Ele vai abalar o céu e a terra, Sol e lua, Vai escurecer tudo, E, O grande dia, Vai iluminar, Olha que lindo, Né, Gente, Que show, Né, Olha aí, O terremoto, Vai abalar, Sol e a lua, Vai escurecer, E, Melquisedeque, O grande dia do Senhor, Vai iluminar, É exatamente isso aí, É exatamente isso aí, Você gostou dessa grande notícia? É exatamente isso, Olha que lindo, Olha que lindo que é Iarro, Né, Olha que lindo que é Iarro, Então, Aqui, Nós estamos vendo, Né, Mais uma vez, Que o selo é aberto, Houve um grande terremoto, E o sol se tornou negro como saco de silício, E a lua tornou-se como sangue, E as estrelas do céu caíram sobre a terra, Como quando a figueira lança de si, Os seus figos verdes abalada por um vento forte, E o céu retirou-se como o livro, Quer dizer, Acabou o tecido da realidade, Né, Que se enrola, E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, E os reis da terra, E os grandes, Os cientistas, Né, E os ricos, Né, Os deputados, Vereadores, Empresários, E os tribunos, Os juízes, As autoridades federais, E os poderosos, Né, A mão invisível, E todo o servo, Que são os que trabalham para eles, Esse servo aqui pode ser o YouTube, Que trabalha para o sistema, Os artistas, Os jogadores de futebol, E todo o livre, Se esconderam, Nas cavernas, E nas rochas das montanhas, Todos que eram livres, Quem são os livres? Parada, Livre, Olha a parada livre aí, Ó, Ó, Vê se não bate, Né, Não tem a parada livre agora, A parada gay virou parada livre, E vê se não bate ali, Parada livre, Ó, E todos os livres, Ah, Somos livres agora, Somos livres para fazer tudo, Somos livres para fazer tudo, Para andar pelado na rua, Para beijar na boca, Somos livres, 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 Né, Todos os livres, Que estão sendo beneficiados pelo sistema, Se você ler a Bíblia direitinho, Sem cair na pilha, De quem odeia a Bíblia, Porque quem odeia a Bíblia, Porque está fazendo coisa, Que a Bíblia está dizendo que é errado, E quando esse dia, E quando esse dia do Senhor chegar, Olha o que eles vão dizer, Os iluminati, Os deputados, Os mações, Os poderosos, Que hoje são os caras, Que mandam matar, Que mandam fazer, Que mandam acontecer, Quando eles veem o Senhor vindo, Olha o que vai acontecer, Eles vão dizer aos montes, Aos rochedos, Cais sobre nós, E escondem-nos do rosto, Daquele que está sentado, Sobre o trono, E da ira do Cordeiro, Porque é vindo o grande dia da sua ira, E quem poderá subsistir? Agora tem, Uma bênção para você aqui, Veja o que está dizendo, Nação, Ira do Cordeiro, Quem é o Cordeiro aqui? Tu acha que é quem? É a Iarrúxua? O filho? Não, O Cordeiro é Melquisedeque, Mas essa, Melquisedeque não é o pai? Por que que, Melquisedeque sendo o pai do filho, Ele é chamado de Cordeiro? Porque ele vem primeiro, Não é o filho, Por que, Nação? Você precisa entender o mistério, Que é o seguinte, Por que que Melquisedeque, Se prepara aí, Escrevi devagarzinho aqui, Bonitinho, Por que que Melquisedeque, Sendo ele, Sendo ele, Atenção, Pai, É chamado de Cordeiro? Mas Cordeiro não é, Um filhote? Não é um bebê? Como que Melquisedeque, Sendo o pai, Ele vai ser chamado de Cordeiro? Porque isso é uma alegoria, Mostrando o momento, Em que Melquisedeque sai da barriga de Maria, Na forma de um bebê, Maria, Ela, Dá luz, A Melquisedeque, Não na qualidade, De pai, Porque esse pai, Vai passar agora, A responsabilidade, Para o Espírito Santo, E Melquisedeque, Com seu filho, E a Rúxua, Ele vem como um bebê, Ou seja, Ele vem como um Cordeiro, E ele é o Cordeiro de Arro, Do Espírito Santo, Que tira o pecado do mundo, Por isso que ele vai ser o Cordeiro, Para você entender, Por que que ele, Sendo o pai, Por que que ele virou Cordeiro? Porque ele sendo Melquisedeque, Lá dentro do Santo dos Santos, Um adulto, Ele vai ser um bebê, Dentro da barriga de Maria, Olha que forte, Olha que forte, Gente, As escrituras, Ela é tão simples, Ela não precisa ser, Facultativa, Ela é simples, É só quebrar paradigmas, Deixado por homens poderosos, Ah, mas eles são poderosos, Mas o todo poderoso, Ele diz, Obrigado, Obrigado, Pai, Por revelar essas coisas, Aos pequeninos, E a ocultá-la, Dos sábios e entendidos, Está cheio de arqueólogos, Dando aulas, Fantásticas, De arqueologia, Explicando as coisas, Não pela Bíblia, Mas pela pedra, Que ele acha, Pelo caneco, Que ele desenterrou, Ou seja, A Bíblia, Não é mais, Um livro, Que, Elucida, E que confirma, Os fatos, É preciso, Achar uma pedra, Debaixo da terra, Uma moeda, Antiga, Para que essas pessoas, Sejam valorizadas, Ou seja, Só tem valor, Não é mais, Quem entende a Bíblia, Mas quem acha, Alguma coisa, Debaixo da terra, Essas pessoas, Ganham méritos, Vão para a televisão, Todo mundo, Quer assistir, Todo mundo, Quer ver, É o cara, Porque aquilo, Que eles não podem, Justificar, Na Bíblia, Ele justifica, Com porta-trecos, Tirado da terra, Por que, Que eu tenho que acreditar, Que aquilo, Que eles acharam, Aquele caneco, Aquela metreira, Realmente, Vem da época, Dos discípulos, Dos apóstolos, Dos patriarcas, E não foi eles, Que colocaram, Ou, Como, O arqueólogo, Que achou, A metreira, Debaixo da terra, Lá em Jerusalém, Do oriente médio, Como ele pode garantir, Que alguém lá, Não colocou, Então, Isso tem que ser repensado, Esse é o grande problema, Não é, Mateus 24, Vamos lá, Mateus 24, Olha o texto aí, Vai estar dizendo forte, Gente, E logo depois, Da aflição, Daqueles dias, O sol, Escurecerá, E a lua, Não dará, Sua luz, Olha só, Logo depois, Da aflição, Que aflição, Terremoto, Não é, O grande dia do senhor, O grande dia do senhor, Vai estar lá embaixo, Ali ó, Então, Aparecerá no céu, O sinal do filho do homem, Esse é o grande dia do senhor, Que estão confundindo, Com o terremoto, Não há contradição, Da bíblia, Às vezes, Falta de entendimento, Então, Logo depois, Da aflição, Olha bem, Vamos, Vamos marcar aqui, Vamos pegar a canetinha, Ó, Número um, Aflição, Essa aflição, Eu tenho a moto, O sol, E a lua, Escurecerá, Número dois, Sol e lua, E não dará a sua luz, As estrelas cairão do céu, E as potências do céu serão abaladas, Então, Aparecerá no céu, O sinal do filho do homem, Número três, Aqui é que está, O grande e terrível dia do senhor, E não o terremoto, O grande e terrível dia do senhor, Ele virá seguido do terremoto, E do sol e da lua, Olha que interessante isso, E todas as tribos da terra se lamentarão, E verão o filho do homem, Vindo sobre as nuvens do céu, Com poder e grande glória, Ou seja, Para combater esses asquenazes, Tem que vir com muito poder mesmo, E ele enviará os seus anjos, Agora que vai vir aí, Os cento e quarenta e quatro mil, Confirmados, Olha o que ele vai dizer, Aí no livro de Mateus, E ele enviará os seus anjos, Com rijo clamor de trombeta, Os quais ajuntarão, Os seus escolhidos, Desde os quatro ventos, De uma a outra extremidade do céu, Veja, Não é só os cento e quarenta e quatro mil, Mas todos os escolhidos, Que estão espalhados, Japão, Alemanha, Japão, Alemanha, Ou vamos dizer assim, Europa, Ásia, África, Todos que crê nele, Independente de raça, Cor, Todos os escolhidos, Olha o que diz o livro de Ageu, Pois assim, Diz o Senhor dos Exércitos, Ainda uma vez, Para quem não acredita no terremoto universal, Então lá em Joel, Está dizendo, Ainda uma vez, Dentro em pouco, Farei abalar o céu, A terra, O mar, E a terra seca, Farei abalar todas as nações, E as coisas preciosas de todas as nações virão, E enxerei de glória esta casa, Diz o Senhor dos Exércitos, Que casa? Jerusalém, Porque é de lá que ele está falando, Livro de Hebreus, Olha o que diz esse livro de Hebreus, Que livro legal, Olha o que ele está dizendo, Aquele cuja voz outrora abalou a terra, Agora promete, Ainda uma vez, Abalarei não somente a terra, Mas de igual modo, Todo o céu, É um terremoto que nunca houve no universo, Não é na terra não, Olha Lucas 21, Olha o que ele está dizendo, Homens desmaiando de terror, Na expectação das coisas, Que sobrevirão ao mundo, Porquanto as virtudes do céu, Serão abaladas, Então, se você é evangélico, Católico, Seguidor de Rabino, E os seus líderes, Eles não contaram isso para você, Isso não é desculpa, Para você não crer no que nós estamos te mostrando, Porque você tem a tua Bíblia, Que independente de líder ou não, Tudo está escrito nela, E você poderá estar tirando a sua dúvida, Com a própria escritura, Se você crer mais nos seus pastores evangélicos, Padres e Rabinos, E não crer naquele pastor que morreu por você no madeiro, Então, me desculpa, Eu não posso te ajudar, O Rony quer fazer uma pergunta? Vai lá, Rony! Vamos lá, O Rony quer fazer uma pergunta aí para a gente, Vamos ver a pergunta do Rony, Para a gente fechar a live com chave de ouro, Não é verdade, gente? Porque está muito gostoso, Tudo isso aqui, Eu acredito que, Todos os domingos, Nós vamos trazer o Apocalipse, Então, se essa live não ficou muito clara, Meu Pai do Céu, gente, O que nós podemos fazer, Para clarear mais do que isso? Vamos ver o Rony aqui, Esperar só a pergunta do Rony, E a gente vai, A Rony já está fazendo a pergunta ali, Vamos ver aqui, Rony está dizendo, Rony Reis, Será por isso, A fabricação de tantos caixões da Ferma, Porque o sistema mundial sabe do grande terremoto? Com certeza, E não é só caixão da Ferma, não, O número de incineradores, Para a cremação de corpo, Aumentou drasticamente, Não só no mundo, Mas também no Brasil, Porque eles, Tem certeza que vai morrer Muita gente, Mas a certeza deles, Não é o pensamento de Arro, Porque Arro disse, Que os meus pensamentos, São mais altos do que os de vocês, Eu sou Edson Vistória, Esse é o canal de últimos dias, Estamos juntos, Vamos para cima na ação, Obrigado pelo carinho, E Arro permitindo, Estaremos amanhã juntos, De manhã, É meio dia, E às oito horas, Ou oito e meia da noite, Somos previsivos, E não precisos, Estaremos juntos com vocês, Saboreie, Essa live, Que com certeza, Está na mente de vocês, Mais claro do que nunca, Eu tenho certeza, Que deu uma organizada, Aí na sua vida, Essa questão do terremoto, E agora é só você praticar, Em ser a melhor pessoa, Que você puder ser, E ainda que você, Não possa ser a melhor pessoa, Pelo menos eu tenho certeza, Que alguém, Vai te dizer um dia, Que você, Pelo menos, Se esforçou, Para ser, E às vezes, Se esforçar para ser, Pode ser tão valioso, Quanto, Se você conseguir ser, Se você conseguir ser, Seja aquilo que Arro quer, Se for muito difícil, Pelo menos se esforce, Até a próxima, Vamos para cima, Estamos juntos, Nação, Valeu, E ao estar aqui, Nesse momento, Sua presença, É real, Em meu dia, Pede, Tua vida e seus problemas, Alexandro Jesus de Sousa, Nega a vanda, Boa noite, Fefe Soares, Gratidão professor, Até a próxima nação, Gamerevolver, VDD, Prafe Edson, Maria, Oneide de Moraes, Live maravilhosa, Guiado por Eljuan, Mildete Nascimento, Obrigado professor, Tamos juntos, Rumo a Sian, Gamerevolver, Esforço, Vale, Tidema, Kelly Aljoa 94, Me inscreva em seu canal, Amada Osana Silva, Amanhã eu vejo os vídeos, Pois estou no propósito, De dormir cedo, Até amanhã, Fefe Soares, Bom descanso a todos, Evany Oliveira, Até mais bom descanso, Emile Silva Altaneiramente, Um abraço e um beijo em todos, Rubens Gomes RJ, Avante nação, Eliane Savassof, Iudete Boa noite minha flor, Emile Silva Altaneiramente, Tava na escuta, Melila Auton, Boa noite nação a paz de Elshua, Boa noite, Bete Moraes, Obrigada professor, Esta live foi uma resposta, Porque tenho perguntado a Irashua, Se todo este calor, Estas chuvas destruem, Douravinha dele ou do homem, E através desta live, Tive a resposta, Mano Guielica, Salve nega, Vanda Labareda de Melquisedeque, Rubens Gomes, Gamerevolver, Senhor do Universo e ao por favor me socorre, E Eria Diniz, Grato por mais uma live, Abençoada, Evaldo Correia, Assim seja Emile Silva, Alexandro Jesus de Souza, Emile Silva, Boa noite amada, Nildete Nascimento, Boa noite Eliana Savassov, Paz de Elshua, Tarmos juntos rumo a Sião, Alexandro Jesus de Souza, Evaldo Correia, Evaldo Correia, Boa noite, Marco Aurélio, Lição passada, Recado dado, Marcelo Silou, Forte abraço, Professor Edinho, E nação linda do Altíssimo, E ao Melquisedeque, Seu filho amado, Unigênito ungido, E ao João, Emanuel abençoe a todos, Vêsseis sempre sempre sempre, Aleluia Aleluia, Grande ao João, Alexandro Jesus de Souza, Beto Moraes, Boa noite, Dilselia da Silva Domingos, Essa palestra foi muito forte, Precisamos estar preparando, Eunice de Souza Carvalho Carvalho, Camerevonver tenha certeza que o sofrão ouvirá, Indi diz, Obrigada querido Profetison, Por mais uma riqueza de live, Fortes informações amado, Até mais família, Rua Album, Nação abençoada, Noite de descanso, Tenham uma ótima semana, Mano Guielica, Parabéns Emily Silva, Pelo seu trabalho no grupo, Altaneiramente, Amado Evaldo Correio, DJ de Elcho, TMJ, Sônia Paulinho, Irmã Rosana, Como chamar o canal da irmã, Emily Silva, Altaneiramente, Príncipe Alex e Evaldo Correio, Abração, Marco Aurélio, Valeu Professor Edson, Andréa e Felipe, Valeu Nação e Itamanã, Bom descanso a todos, Marco Aurélio, Tchau, Emily Silva, Altaneiramente, Príncipe Mano Guielica, Obrigada pelo carinho, Rosane Zevende, Boa noite Professor Edson Silva, Nelly Lauton, Precisamos estar preparados, Gamerê Rouve, Eulice de Souza Carvalho, Carvalho, Sei que sou pecador e falho, Mas quero um consolo de El na minha vida, Em nome de Eljo, Marcelo Silo, Gilcelia da Silva, Boa noite, Que o Altíssimo El e Eljo a abençoe, Vê-se em sua família linda, Gilcelia da Silva, Domingos, Boa noite, Para todos vocês, Jorge Ebuchi, Agradecendo por mais, Essa pérola maravilhosíssima, E fortíssima, Marcelo Silo, Boa noite para todos, Rosane Zevende, Boa noite, Gratidão Professor Edson Silva, Um super beijo, Roberto Duarte, Não discrimine meu nome, Jorge Ebuchi, Que todos tenham mais uma noite, Abençoa de cima com descanso merecido, E sono reparador com o nosso pai, Salvador Eljo e o nosso rei de Salém Melquisedeque, Gilcelia da Silva, Domingos,